Eu vou pra putaria, vou esquecer você Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tenho um dia que eu ando pedindo É minha saia, só pra eu pular do mundo Eu tô fodendo de segunda domingo Eu tô fodendo de segunda domingo Que mineca minha mina, ela tá velhada Cheia de neurose, várias carros da rave Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu roubo a putaria, vou esquecer você Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tenho um dia que eu ando pedindo É minha saia, só pra eu pular do mundo Eu tô fodendo de segunda domingo Eu tô fodendo de segunda domingo Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já faz um dia que eu ando pedindo É minha saia, só pra eu pular do mundo É minha saia, só pra eu pular do mundo Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tenho um dia que eu ando pedindo É minha saia, só pra eu pular do mundo Eu tô fodendo de segunda domingo Eu tô fodendo de segunda domingo Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo